Foram realizadas diversas melhorias nas duas unidades de saúde das duas comunidades do interior de Pato Branco. Serviços como troca de telhado, troca de piso, substituição das instalações elétricas, inclusão de depósito de material de limpeza, mudança de janelas e portas internas e externas e também a pintura. Segundo a secretária de saúde, Lilian Brandalisi, essas unidades de saúde das comunidades Fazenda da Barra e Passo da Ilha estavam fechadas há mais de cinco anos. As estruturas não ofereciam mais condições de trabalho e, principalmente, de receber os pacientes que buscavam atendimento. As obras de melhorias das duas unidades foram realizadas com recursos de emendas impositivas. Cada uma custou mais de R$ 45 mil e também teve contrapartida do curso de medicina do Unidep no contrato de ação pública Ensino Saúde, onde foram investidos recursos para aquisição de equipamentos médicos hospitalares e imobiliários destas unidades.